Eu estou aqui com o Nathanael Muniz, ele que é um dos voluntários da CVV, para falar um pouquinho sobre esse centro que é tão importante, não só nesse mês de setembro, mas também durante todo o ano. Nathanael, boa tarde, explica para a gente um pouquinho sobre esse mês, com certeza é um mês bastante intenso para vocês, como é que foram os atendimentos e ainda continuam sendo realizados o tempo todo, né? Então, ao longo dos 60 anos que o CVV, Centro de Valorização da Vida, vem trabalhando para diminuir o número de suicídios e também dando apoio emocional, a maioria das nossas obrigações na realidade é de apoio emocional para as pessoas que nos ligam e durante esses 60 anos foram mais de 4 milhões de atendimentos, salvo engano, então um número bastante expressivo, mas que a demanda continua. O setembro amarelo é importante porque é o momento que a sociedade para para conversar sobre o tema. Estamos falando de um problema de saúde pública que por dia leva 32 brasileiros. Então, se nós imaginássemos, tivéssemos a estatística que todo dia um ônibus tem um acidente e esse número de pessoas falecem, estaríamos chocados, né? Mas é exatamente isso, o suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, ele mata mais do que muito tipo de câncer, mais do que o HIV. Então, por ano, é quase um milhão de pessoas do mundo inteiro que está, enquanto nós estamos falando aqui, a cada 45 segundos, por exemplo, uma pessoa no mundo decide tirar a vida. E isso é algo muito complexo, né? Mas um apoio emocional, uma conversa faz toda a diferença. A Organização Mundial de Saúde diz que, por exemplo, cada 10 pessoas que cometem o suicídio, 9 poderiam ser evitadas. Justamente as pessoas que têm um impulso. Às vezes você é agoniado em casa, com seus problemas, passa pela sua cabeça, ah, eu queria sumir, queria estar. Em uma palavra, alguém compartilhando, você falando desse sentimento que está sentindo, com alguém te alivia. Isso faz muita diferença. A pessoa que liga para 188, independente do horário, vai estar do outro lado da linha uma pessoa, um voluntário, que naquele momento vai compartilhar com ela, vai conversar com ela. E os gatilhos que possam estar existindo naquele momento serão amenizados. E aí E aí E aí